Eu não aguento mais. Isso aqui vai estar bom amanhã de manhã? Eu acho que vai. Vai, né? Não vai estar 100%, mas vai estar... sabe? Oh, eu vou de Bielona Solo com isso aqui, será? Ou Blink? Ou Shell? Nossa, muito bom, né? É gostoso esse hambúrguer. Só que achei muito cheddar, sabe? É. Cara, eu vou testar o Sander aqui. Hum, cadê? Item inicial. Legal. Isso aqui. Consumindo o Scalice. Cara, você já pode vir de mana? 15 não, hein? Cadê as lanes? Não tem lane? Ataque espaços tomam 15 mais 2 de proteção de itens como dano físico. Opa, esse aqui, esse aqui. Primeiro item, será? Vou fazer. Cara, o jogo resetou minhas coisas de novo, velho. Pô, isso aí já está chato, velho. Ou não? Eu só estou alimentado, então meu braço está mais forte. Não, resetou a p*** da minhas sensibilidade. Isso está chato já, hein? Tem altas que estão resetando. Deu boa internet ontem. Só que hoje, tudo certo. Mas, pô, fiquei muito triste, velho. Ontem, cara, a minha ideia de fazer live longa pra c***, tá ligado? Ele ficou o dia inteiro fazendo live. BR ou NA? Estou jogando BR. A causa do monstro da selva, dano nos tantano. De 400 mais 25 por nível de dano. Cara, é 400 de dano? Meu amigo, é muito rápido! Funciona na jungle inimiga isso daqui? E se funcionar, temos um meta, velho. De invadir com esse item aqui, tá? Na solo. Ô, louco! Funciona no inimigo? Pô, se eu soubesse invadir esse cara, então. Ah, topando sozinho skill, velho. Por que jogo? Eu não tenho solo, não? Ele fez os dois buffs, velho. Ele farmou logo os dois buffs, velho. Fudeu o jungle dele, né? Tiffany mandou 5 reais. Chito, boa noite, como geralmente você tira a camisinha. Eu só consigo tirar peidando, me ajude, por favor. Calma aí, Lula. Calma aí, Lula. Nesse horário? Nesse horário pode? Obrigado pelo donate, velho. Mas, pô, calma. Calma, Tiffany. O que você pode fazer? Hum... Deixa eu tirar a camisinha peidando, falando aqui. Pô, ele morre aqui, hein? Mas ele está voltando. Não morre nada. Ele quase morre. Hum... Tá perdendo o menu com o Red no corpo. O ativo dele? Blink. Fácil. Hum... Se tu ficar, tu vai morrer. 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 Eu avisei. Eu lhe avisei, meu Mordred. A mesma ganância que te move, é a que te mata. E a Zaire Spector. Pô, está muito mais clean a movimentação da Belona, tá? Quando eu tinha lançado, estava muito feia. Ela estava, tipo assim, segurando o bagulho tudo torto. Não está 100% ainda. Só que está melhorando. Como está o game curtindo, eu estou gostando. Tipo assim, é um beta ainda. Está meio... Né? Nos primeiros passos, mas está ficando legal. Cara, eu não queria estar com um bagulho automático de level up. Nossa, que lapada. Você pega nele? Então, receba. Bitch! Então, toma! Você quer? Você quer, pô? Você quer? Aqui é eu e meu sussano. A Gabi está de que? A Gabi está de hambúrguer aqui do meu lado. O que foi? Eu não estou aqui. O X está de Belona. A Gabi está de que? Você está de hambúrguer. O X está de hambúrguer. O X está de hambúrguer. A Gabi está de hambúrguer. Tchau. Eu quero Cadência e Procesão Física. Escudo e Florecido é a mesma coisa do Smash 1? Praticamente. Esse aqui é o meu próximo item então. Cadê ele? Ele fugiu? Mano, o que slow é esse? Eu estou todo leproso aqui. Leproso, mas eu não estou morto. Esse G2 da Defesa Física é muito estranho. Tá legal a jogada de luna, tá? Cavala! Fazer a build igual no Mate 2. Duas defesinhas, uma de cada e o resto de full dano. Não estou nem aí. Malha Mística, 30 de dano mais por segundo. Resulta contra posições mágicas. Não precisava ter sido na parte do texto. Se o item ainda é dano mágico, é óbvio que a defesa mágica te reduz. Ele não usa Space, eu nem julgo ele porque eu também não uso Space quando jogo esse boneco. Nem julgo ele, coitado. Eu também não uso. Ele está de Malha Mística, não está? Malha Mística, com certeza. O barulho está ruim, hein? Está ruim o barulho. Aí rapaziada, quem gosta de MOBA aí, o Killtroll é criador de conteúdo de predecessor. Dá um salve no canal dele, quem puder. Tem algum mod no chat para dar o... Barra... O que é o bagulho? Shoutout. Barra Shoutout. E Shinzaki, tudo bom? Não bate muito esse Sunder aqui não, velho. Ele queria dar pra mim, só que eu estou em Massacre rapaziada. Deixa eu pegar a trombeta. O som está muito ruim do jogo ainda, velho. Pegamos boneco, esse é o problema maior. 1900, caro pra cacete hein mano. Olha lá. Lapada, Davi. Lapada. Quanto tempo a válvula liberou o deadlock? Cara, falaram em tipo 1 a 2 dias úteis, mas geralmente chega com uma das 2 dias, velho. Não tem nenhum mod de homem para fazer o bagulho, né? É total. Ah, tomar dano de um dos inimigos reduzindo os intervalos em 1 segundo? Caralho, é a passiva da Genji, só que no buff? É igual isso. Vou dar o dinheiro, vou dar o dinheiro. Vou dar o dinheiro. Meu próximo item vai ser Laminas de Queen, velho. Laminas de Kings, cadê? Aqui. Laminas de Kings. Saúde. Ataque básico, dano físico, bônus da deusa igual o treino da sua vida máxima. Mais uma snowball? Pior que eu estou percebendo que estou tendo bastante snowball nas partidas. Um lado fica mais forte que o outro e já era. Cara, o que isso aqui faz exatamente contra o inimigo? Dano 5 vezes. Quero que eu vi todo по a worksparelos. Esse cara está igualzinho. Ele não consegue usar a barra de espaço dele. Como eu falei, nem o jogo. É a mesma coisa que eu falei. Ele não conseguiu usar. Como? Tem um Ard já no meu prefeito? Nada contra uma banho gostoso nem a sábado. Tanto é o taco. Tanto é o taco. Ui, valeu a pena eu não morrer. Amor, Burger King troca peças de PC defeituosas por Whopper no dia do Gamer. Não ouvi nada, peraí. Repete. Burger King troca peças de PC defeituosas por Whopper no dia do Gamer. E que dia que eu digo Gamer? Que eu sou Gamer? Amanhã é dia 29. Amor, eu tenho peças aqui. Qualquer peça. Fala peças. O louco me divulgou. Muito obrigado. Até mandar um apoio aí para repor a grana do lancha. Você aqui, né? Valeu. Valeu KillTroll. Isso. Ai? Eu tô adolescente? Que porra é essa? Valeu KillTroll pelo Donate? O Lippin, dá um shoutout no KillTroll aí, na moral. Ele tá no chat. Vê o nick dele certinho. Dá um shoutout nele. Aí, ó. Mandou mensagem. Mano, tá. Eu voltei para a puberdade, mano. Ele faz conteúdo de predecessor. Igual nós, ele faz o live de um jogo que tá pegando. Mas, ó. Temos fé. Temos fé. Entendeu o que que é isso? Ué, como? Você vai escrever barra, shoutout, shoutout, aí o nick dele. Onde o jogo é mais difícil, chefe? LoL, SMAT 2? Cara, nunca joguei LoL. Outro guerreiro. Nunca joguei LoL, Alisson, então não sei. Opa! Você tá aqui? Você quer? Então toma. Mano, o cara não tá conseguindo clicar, velho. Beloninha, né? Então toma. Tirei ele da torre. Pô, estratégia, hein? Eu saí da torre pra ele não me ajudar dentro da torre. E ele levou pinto. Digo, levou o Bartelo. É, igualzinho o LuisBerry escreveu. Barra, shoutout, o nick do Killtroll. Quem tá vendo pelo YouTube também, ó. Killtroll. Quem gosta de MOBA. Quem gosta de MOBA falido, especificamente. Você que tem um tesãozinho em MOBA falido. Vai lá seguir o canal dele. Igual o meu. Não acho que eu tô zoando ele. Tô zoando nós. Zoar em conjunto é safe, né? Não pode zoar o amiguinho só. Oh, dá pra dar um Tony Ganks lá naquela coisa? Acho que não vai rolar. Eu espero que tu jogou ranked. Ou nem jogou ainda. Que modo é esse? Conquista. Ai, você não consegue. Oh, meu Deus. Barra, shoutout. Oh, limpinho. Por que que eu te pago 5 salários minutos pra ser meu mod? Pra quê? Pra quê? 5 salários minutos pra ser mod? Ou o meu prefeito não consegue ser meu prefeito? Ah, nem eu sigo ainda. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, agora eu segui. Ah, rapaz. Fala dele. Fala dele. Ah, tá correndo, tá correndo. Não aguenta, né? Vem cá, vai tomando nas costas. Vai tomando nas costas, vai. Você quer? Você quer mesmo? Então toma aqui, ó. Ai, ai, ele tá querendo. Não. Não. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Olha só. Eita. Vamos ver hoje. Tá louco? Você colocou aquele Smite 2 versão Alpha, não é a final? Não. Fica pro padrão. Ah, tá. Não fala que tava muito bem feio? Hum? Ia falar que tava muito bem feio. Não. Eu faria a coisa melhor, mas não foi o que eu coloquei, não. Cara, o que que eu faço agora de beloninha? Você vai voltar dois? Hum? Será que vai voltar dois? Ou ninguém, ninguém volta. Ninguém, né? Muito ruim vocês. Você vem ataca básica. Eu queria roubo de vida, mano, sinceramente. Ah, parceiro. Atire no inimigo abaixo de 3% de vida. Você ganha 10 de força de roubo de vida por 4 segundos. Matar um deus concede o estoque. Aumentando o limite de roubo de vida 10% e mais 10 de força de roubo de vida. Toma. É isso aqui mesmo, rapaziada. É nóis que o Troll é nóis demais. Tenho certo de dar roubo de vida quando dupla. É roubo de vida que dá? Não é cura base, não? Oh, mas vai combar, pô. 10 de roubo de vida mais 25? 35 de roubo de vida. O inimigo está perdendo, certo? Tenha cuidado. Pô. Teve aquela parada que o... Que o Elon Musk, tipo, diretou o Twitter no Brasil, né? Sim, mas... Deixou todo mundo e tal. Sim. Agora ele foi intimado a... A indicar um representante legal da rede social no Brasil até 24 horas. Senão a rede social vai ser... Banida. É o... O Alistair de Moraes está trolando um rolê, né? Ele está fazendo merda. Sim. Olha, eu dei um dano nele, ele... Dei um shield por quê? O que que ele fez com a shield? Nada. Isso aqui. Cara, vou andar pelo mapa, porque eu estou muito poderoso para ficar na minha linha travada. Gank middle lane. Gank middle lane. Ultimate está pronto. Abelone tem uma vozinha, não dá... Da hora, né? Ah, ela já correu. Eita porra, ele foi para cima. Eu acho que ele mata. Ele é um Susano. Olha, mexendo com eles da minha Hekate. Nossa, eu errei minha ult aí é foda. Corre Hekate. É isso, porra. Pô, minha Hekate jogou bem. Ah, é... É o Manu Randauro, né mano? Não tem como não. É o Manu Randauro, pô. O cara fez a gameplay ali agora. Graças a Deus, X e Twitter é muito câncer? Ah, eu sei que é câncer, mas tipo... Zoado, cara. Um pulver de cara ficar zoando o rolê, entendeu? Eita porra, ele me playou a gente, velho. Nossa, por que eles são tão rápidos? Vai ter puxão? Não? Eu vou ter a Tromium, então eu vou ter muito chato. Que cooldown alto meu. Preciso de cooldown, eu acho. Pô, Beloninha tá muito god, velho. Beloninha tá muito god, rapaziada. Agora eu preciso de defesa mágica e ataque speed. Chogunzão, né? Chogunzão, rapaziada. Qual o anime de vida da Gabi? Ela viu poucos, mas acho que é Attack on Titan, amor. Qual o teu anime favorito? Meu anime favorito? Deixa eu ver Attack on Titan. Agora já faz tempo, né? Mas ele continua lá. Ela viu poucos. Ela viu Attack on Titan... Aquele da... Automata de auto-memória? Violet. Violet. Eu só uso o Twitter pra ver se saiu o Cabo de Vampires e Jujutsu. Ou o Twitter ficou puto porque o Twitter adora dar spoiler de... Desses mangás, velho. Achei que ele é PoA, mano. O cara não deixa eu ver o movimento dele. Que cura é esse, vado? Saiu vivo? A torre atira o feijão. Mano, que cura foi essa que ele teve ali? Foi só com isso aqui? Caralho, mano. Cara, ele curou aquilo tudo só com esse... Não é possível, velho. Ah, não viu Full Metal? A gente começou a ver, mas não viu tudo não. Começou tipo uns três episódios. Quem curou? Quem curou? Mordred. Depois de mandar para o Book, para o Hez, que alguns itens de Deus estão faltando tradução. Sim. Tempo tem que ir fazendo tradução, né? Qual está faltando? Eu preciso saber. Estou quanto? Um desbarrão. Fala dele. E-K-T. 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 Quando eu pego um kill eu ganho... Roubo de vida e força. ... 300 na minha ult vai tomando. Oi! Nifi! Olha o botão esquerdo do mouse, rapaziada, como vai. Botão esquerdo do mouse. Raiotekrites? 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 Vamos juntos. Como é que eu falo, Sonic? Como é que eu te chamo? Vou farmar para o nível 20 e eu paro o meu inicial aqui e dá-lhe o notíscra. Escudo do Void, pedra do Void. Void? Void. Vazio. Nice, nice. Como é que você falou? Estou no nível 20? Não, preciso pegar nível 20. Essa piada é mais velha do que cagar sentado, Andaro. Eu sou um cismia para o play, não vou cair nessas piadocas não. Liga não, eu não vou jogar Liga por um tempo. No começo, pelo menos, não vou jogar Liga não. Quero jogar com todos os bonecos antes de jogar Liga. É muito rápido, velho. Gente, não ter martelo aqui me deixou um pouco triste. Ou tem? Eu só sou burro, não achei. Eu adorei a pandemia. Tem Frost Brus понятно? Não. Não. Eu queria ver se é o X-3, mano. Indy... O que é isso aqui? Você é transformado em um pequeno avanço à frente, causando um grande dano físico. A X-G deu os inimigos... Pô, qual é isso aqui, velho? É o que vira a Javali? Mano, esse aqui é o que vira a Javali? Pô, tu já jogou 20 anos com o meu boneco? Sim, mas, pô, eu matei dois, espéciego. Quero gravar vídeo com todos os bonecos do jogo pra depois ir pra jogar ranked. Eu não tô com pra jogar ranked. Jogar com um boludo, passar raiva, estresse. Se a ranked BR fosse boa, até canemaria jogar ranked, mas a ranked BR é um lixo colossal. Jogar com um gol, não tem a tradução. Oh, você tem esses sprints? Se não eu tiro depois. Se você mandar os sprints, eu consigo... ... mandar para a High-Ass. Eu não vi sessão do CC de jogo, arranca o Dispector. Dá pra jogar a Duel, mas aí o elo é separado, né? O elo de Duel é um elo, o elo de solo é outro elo. É, eu consigo solar uma parte de Belona. Foda-se. Ou não. Consigo ou não consigo, rapaziada? Foda-se. É, né?